Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Ender Lilies, continuando E agora vamos para onde? Neste metroidvania diferente, cor de ódio, que isso, tadinha Então, é, pra baixo não podemos porque se não me engano é pra água, né, então subir ali Eu não acho que conseguimos, ah não, é pra cá, né, é verdade Ah, vamos entrar então pra cá Lembrando que estamos em live todos os dias na Twitch, quem quiser participar fica à vontade Não, eu apertei o botão errado, peraí, não é no controle, né, então eu tenho que lembrar os botões, é meio complicado Não, 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 não Calma aí, calma Calma que eu não quero morrer não Morri Não Quanto de XP? Era melhor ter o pato, né Toma Ah é? Tá pronto Ajuda bastante essas habilidades, realmente, olha, trabalharam muito legal nesse jogo Esse jogo vai sair todo domingo às dezoito, tá gente? Todo domingo às dezoito Mais ou menos em média uns quarenta e cinco minutos até terminar o capítulo Capítulo assim, né, a deixa também Não, não, não Ainda bem que não tem estamina, cara Sério Só por não ter estamina, esse jogo aqui já me conquistou já É muito chato, né, você fica limitado, né Ali não tem como subir agora Tá meio complicadinho de upar de nível já Ah é, eu imaginei que ali dava pra entrar É pra recuperar, né É Ah, ele toma dano por cair Ah, interessante O mercador do oeste Ah, tem dano por toque? Ah, não me faz me arrepender não Por toque não, por contato Ah, interessante Não, eu esquivei Não Eu acho que não era pra você ficar aí em cima Aliás, eu acho que não era pra você ficar aí tão em cima Mas tudo bem Mentira Mentira Então, eu queria que você viesse pra cá Você pode? Toma Provavelmente ele vai me permitir vender, né Queria poder vir minha esposa e filha Só mais uma vez O mercador do oeste O espírito corrompido do mercador do oeste Se aguilhe Atua como suporte com ataques à distância Dizia-se que o mercador era de um país do oeste Fazia negócios pelo país do fim Sua alegria de viver Era o sorriso dos clientes Ao observar os produtos novos Nunca antes Meio triste, né Meio triste, mas tudo bem Passamos de nível E agora temos o mercador do oeste Deixa eu... Assim, esse aqui Ele não é ruim não, tá Mas deixa eu ver se ele pode ser melhor 50 disponível 50 é muito interessante Eu tô fechando Ah, tá É Precisa de um ponto de desculpa Não Deixa eu ver por aqui Não Assim, estamos ficando mais fortes Mas não Tão mais fortes Talvez tenha uma diferença de... Não Ela não esquiva tão rápido assim Talvez tenha uma diferença de dano maior Se tivermos mais armas para pegar Mais pra frente Eu pensei que ele tinha morrido Pum Morreu Nós viemos pra cá Tô tomando muito dano de graça aqui Pera aí Eu posso cair aqui? Não Dá em minha salvação O descanso em paz Promovido Pera aí Preciso para fortalecer a mobilidade Não deu... Não deu tempo de ler Muito... Muito devagar Pô, quer dizer Passou muito rápido Às vezes é só esperar, né? Não Ah, eu tomei justamente o dano pra morrer Ah, meu Deus do céu Bom, tá bom O que que acontece? Os inimigos voltam Tá E a gente perde alguma coisa Acho que até o momento nada, né? O nível tá certinho Eu quero equipar minhas habilidades O que aconteceu? Ah, tá Assim, é legalzinho ela Mas, né? Agora eu... Fortalecer Vestígio da alma É, com certeza Não vamos poder Utilizável na água Próximo nível Ah, precisa de 30 Aumenta o dano Eu não sei se é bom, né? Não sei se é bom Vamos ver Mas por que... Oh, meu filho Um momentinho Ok, gente Ué, é o sumô? Aí ele dá até 50 ataques? É isso mesmo Oh, gostei, hein? Vamos ver o dano dele 28 Tá bom Metade do nosso Mas eu gostei Gostei Muito legal Muito legal Não sabia que... Que teria um esquema desse Muito bom Muito bom mesmo Dá pra fortalecer ele Ele tá com... Em média Vamos colocar uma média De 25 de dano Eu acho que ele vai pra 30 Ou menos de 30 Ele não vai ficar mais que isso, não Com certeza Não vai ser tão... Tão rápido assim Também assim Não tem informação, né? Não tem informação Eu vou ter que voltar lá Pra ver pelo menos Ataca ele Não Pra ver pelo menos O que que tem lá Não Vai, ataca ele 34 Tá bom É, assim Ele tem um bom dano É um summon muito legal Só que... Para ele errar o ataque Também não é tão... Tão difícil, tá? Então ele tem... Ele não é simplesmente Um pet Ele não é um a mais Tem que tomar cuidado Ó, desses bichão aqui Por exemplo Ajuda Porque ele... Ele fica muito parado, né? Eu posso cancelar o ataque Esquivando? Não 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 Posso Só não posso esquivar Muitas vezes Porque a menininha Ela não esquiva Ela se joga, né? Incrível Mas já estamos chegando Não Não Tem longe Esqueci Então Quero matar esse aqui Eita Ele é bom Ele é bom para o chefe, né? Principalmente chefe Muito grande Isso aqui vai ajudar Bastante Além das habilidades Que você pode Invocar Basicamente Todas ao mesmo tempo Bom Agora eu não morro mais É que Querendo ou não Quando eu joguei esse jogo Eu gravei um episódio Foi de uma hora Mas eu gravei um episódio E aquele esquema Eu vou gravando De um em uma hora De um em um episódio E fica ruim Porque aí eu não me lembro Muito das mecânicas do jogo Então eu estou gravando De no mínimo Dois episódios Eu sabia que tinha Uma coisa ali Sabia Aí nós não Desacostumaremos Tão rápido assim Ah, para cá Tem um baú Que nós não vamos Conseguir pegar agora Então podemos Seguir em frente É o que eu disse A questão de exploração Você tenta ir Aonde você Não no caminho principal Se tiver um caminho Side para você E você vai Ah, mas por que? Para você upar Pegar item Descobrir certas coisas Nós ali, por exemplo Descobrimos o O mercador do oeste E assim Não é ruim Não, para de Oh Aqui eu acho Que tem alguma coisa Ela é boa Não Ah, não vi Ah, e outra coisa É Pelo que eu estou vendo Não há penalidade Para você morrer Algumas pessoas Podem achar isso Joado A única penalidade É que você vai ter Que chegar até o Local que você estava Algumas pessoas Podem achar isso Joado Eu não vejo problema Nesse tipo de jogo Eu não vejo problema Porque a penalidade É você de novo Ter que voltar tudo Mas Sinceramente Não creio Que você precisa Ter uma perda Para você morrer Ué Ah Eu não Não Tomei dano Ó Se nós não nos movermos Ah Ele segue Ah Interessante Ah Subimos rápido E isso aqui Ativa Nada Posso ativar aqui Eu não posso ativar Muito estranho Aqui nós não temos A habilidade ainda Como todo bom Petróide Vênia Nós iremos Liberando as coisas Não, não Pera aí Pera Esse corvo Está dando muito dano Estou tomando muito dano Meu amigo Não Claro Não estou falando Que é culpa do jogo É culpa minha mesmo Estou achando Que é o corvo mesmo Que está dando muito dano Na gente Toma Ah Então Estou vendo Outras coisas Conforme você vai Atacando E pegando Alguns itens Algumas almas Ele vai Recolocando As habilidades O que também É interessante Ou seja Não necessariamente Você precisa Sentar Lá Nos locais Para poder Ter de volta As coisas Aqui tem alguma coisa Não tem Não tem Pra mim, zumbi que ataca rápida Seria o Dark Souls Pegava o zumbi lá e atacava rapidaço Um estranho O que será? Não tenho dano de queda Eu não sabia, mas agora não sabemos Do nada ele perdeu resistência Interessante Isso aqui recupera Eu acho que recupera habilidade Ali não tem como nós irmos agora Dá pra vir por baixo? Dá pra ir por baixo Dá pra nós nadarmos, mas Então, mas espera aí Acho que tanto faz aqui Acho que aqui tanto faz Muito lugar aqui que a gente não consegue ver Então, a esquivinha dela tem que se acostumar um pouco É muito fraquinha Eita, lobuzinho chato Tá, espera Provavelmente nós vamos ter uma Planagem, sei lá Ah Ok Não Mas Aqui não vai dar pra aguentar É, porque dá pra pular E atacar, né Menuzendo Ah, mas dá pra subir aqui Atira Tá, agora precisamos de um lugar pra descanso Nível 13 já Corrente maligna Espaços para reiriquias Mais um Interessante Mas isso é o que? Fixo? Tá, então a ponte realmente É O lugar por baixo lá Mas ela se conecta aqui Acho que aqui tem chefe Carta do Fiel Há dois lugares fundamentais para a religião branca A paróquia branca E o centro de treinamento subterrâneo da catacuma Ali candidatas às guardiãs se submetem A anos de treinamento para adquirir poderes físicos e mentais Adequados para proteger a sacerdotiça branca Ah, elas são escolhidas Elas são escolhidas a dedo entre fiéis E é dito que somente as dez melhores escoltarão a sacerdotisa Oh, finalmente Não, é O X ele sai Então vamos lá Lembranças Nada Não consigo par nada aqui Temos 18 Aumento o número de ataques Não Passo ocupado Dois Ah Então, peraí Aquilo lá que nós pegamos Ele não é um item Ele não é um item Ele é como se fosse um upgrade Mas assim Esse upgrade ele poderia estar em algum lugar, né Agora eu vou voltar aqui E ver o que nós perdemos Pedido da aldeia 1 Pedido Monstro gigante da floresta Guerreiros valentes e destemidos Atendam a este pedido Foi relatado que na floresta próxima à aldeia do Penhasco Habita um monstro gigante Que fez vítimas Até entre os soldados reais A recompensa para que encontrá-lo derrotá-lo Vamos lutar juntos pela nossa pátria Eymor O cavaleiro da cidadela Ali adicionou nova pista, né Não posso atacar e desviar Ou eu desvio o ataque Depois desvio de novo Deixa eu ver uma coisa Parece que é melhor desviar no ar O tempo de recuperação dela é melhor Não Não, muito cedo É que eu estou tomando muito dano Eu gostei da música Mas eu acho que eles poderiam mudar um pouquinho também, né Tá Aqui Por enquanto não tem nada Vamos só seguir em frente E eu acho que o próximo chefe está chegando Legal a música e tal Realmente bem feitinha Bonitinha e tal Ficou legal a A voz dela Está repetindo demais, né Não Espera aí Tem outro lugar por baixo aqui Ah, tá Tá bom Só podendo nadar Acho legal Como do nada Você adquiriu uma habilidade Agora eu posso nadar Eu prefiro que você limite pelo fôlego Do que outra coisa Geraldo O ancião Com certeza terá um ataque Ele vai bater para trás e para frente Não Não Óbvio 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 que ele ia soltar Shockwave Isso é óbvio Isso é óbvio Não Tô apertando os botões Na hora errada Mas não é nada difícil Tá Falando que esse Esse bicho aí para a voz Seria ótimo Ah Uma área maior Ó Ah Outro estágio Boa Agora vai ficar mais Isso aí não pegou não E vai de novo, né É, imaginei Ó, mudou a música Mudou a música já é Aí Agora já é Agora já é Vai de novo Não Não Correu Subiu de nível Ei Me dá um negócio lá Para atualizar no ataque Palditos corrompidos Eu acho que Você tem obrigação De purificar Posso ouvir as vozes Das pessoas da vida Do lado de fora Da cabana Eram as vozes Dos que me temem Desde que eu voltei Da batalha Como corrompido Foi eu que escolhi Fui eu que escolhi Me tornar o cavaleiro Imortal E defender as pessoas Há dias em que desejo Ser purificado logo Mas não posso colocar ainda mais Um fardo nas costas da Sorcerer branca da fonte Depois de um tempo Voltei a ouvir vozes Dessa vez Eram as vozes Das sorceres E da garota Uma menina tão pequena Se tornou uma grande Sárcer branca Achei que não sabia Mais como sorrir Mas quando percebi Os meus lábios Se erguiam Provavelmente será Essa criança Que carregará o fardo Quando eu enlouquecer Não sei até onde Continuarei consciente Mas enquanto estiver Serei o escudo Que protege essas crianças O sofrimento deste corpo Não é nada comparado Com a vida delas Interessante Geraldo Geraldo Realiza um ataque Poderoso com martelo A ação é lenta Mas tem que alcance amplo E pode arrevençar os inimigos Antes melhor cavaleiro do reino Geraldo Era considerado um herói E um símbolo para todos Embora não pensasse Nas vezes Para ajudar alguém Era em necessidade Seu fim foi solitário No ar O ataque de Geraldo Não Caso balde de choque Aterrissar Mas eu tenho que selecionar ele Ah não Ah que legal Ele não é um espírito Que eu seleciono Com isso é possível Quebrar as paredes De sarcoma Legal 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 Era o guerreiro valente Protegiu o vilarejo Até o fim Havia duas sarceres Você veio com a sua mãe? Burden glow Fury Por que? Dois achievements Não sei se aparece Legal Legal Rabisco da aldeia Rabisco da aldeia Os rabiscos Os rabiscos Feitos de giz Parecem retratar A vacina Que a sacerdotisa branca Da fonte Brinca com as crianças Da aldeia Sobre o sol É Não era para eu estar Seguindo em frente Queda da santa Failing lili Pera aí Então se eu carregar Não Por que que foi Full power então? Ali falou que Basicamente Eu soltei De uma maneira Mais forte Mas não Será que estava Se escondendo Ela deve ter sofrido muito Pegar pedido Da sacerdotisa Branca Outra? Aumento o poder Da prece Desejo Deixado Pela sacerdotisa Branca na hora De sua morte Mas peraí 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 São clones É isso? Parecem ser clones O ideal agora É que nós voltemos Como nós pegamos Mais coisas Mais coisas É Ah tá Botou direito É interessante E nós Descobrimos Estes lugares Que agora Podemos abrir Pedido da Olhinha 2 Aviso Proibida Proibida a entrada Na catacumba Atualmente Os corrupidos Encontrados No país Do fim Estão presos No subsolo Onde a entrada Está proibida Por risco De transmissão Da corrupção Obviamente Aqueles infectados Pela corrupção Serão condenados Mas também Os que auxiliarem Os corrupidos A se esconderem Ao identificá-los Relate imediatamente Ao soldado real Deixa eu encontrar O próximo ponto De descanso Minha consciência Não sumiu É Não importa Eu vou ter que Voltar mesmo É Não Eu vou ter que Voltar mesmo Tá bom Tá bom É Provavelmente Nós teremos Agora Um lugar Para irmos Onde Teremos que usar A nossa nova habilidade E Primeiramente Um ponto De descanso Que já é no próximo Não é aqui Eu não posso fazer É interessante Que as estátuas Ficam no mesmo lugar Talvez Ela faça o esquema Hollow Knight Mais pra frente Onde Sei lá Nós Vamos poder Relutar Não 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 Mas espera aí Eu vou até o chefe Não Não vou até o chefe Eu sempre Ah Posso enfrentá-lo de novo Que é Isso é legal Tá Isso é legal E ver o 1 Eu não preciso Né Eu preciso Pensar nisso Eu só queria atualizar Isso aqui Aumenta o dano Ah não Na verdade Eu posso usar Sim Só que é o seguinte Eu prefiro usar A enfermeirazinha Outra coisa Que eu Assim Eu acho que o jogo Poderia adicionar É o seguinte Tá vendo as viagens rápidas Não é viagem rápida É Nos lugares Onde nós podemos Quebrar o chão Ele deveria ter Uma informação Não custa nada Tá Não custa nada Não custa nada Ele informar assim Aqui tem algo a mais Ou que nem Nos Metroidvanias Onde você Basicamente Você tem Uma coloração Da sala Apesar que aqui Deve ter Tá Tá vendo que tem Sala azul E sala Laranja Provavelmente Eu não sei Tá Provavelmente É isso mesmo Área concluída Área concluída Então é É isso Então Teoricamente Para cá Nós temos Uma coisa Que não foi concluída Não lembro Que pode ter sido Ali é A ponta inicial Do jogo Tá Vou dar uma pausa E já volto Um momento Aqui gente Era Era só seguir Para a esquerda Que tinha um segredo Lera Estátua Sacerdotal Grandes Estátuas De pedra Construídas Em homenagem Às Brancas Da estátua Que ainda Preserva A forma Original Esse é Mensagem Sacerdotista Branca Da aurora E Na Que Rui O Sacerdotista Branca Do vento Trancado Legal Mas A sala Nós Terminamos Agora É só nós Voltarmos Mas Eu vou Deixar Esse Vídeo Por aqui Muito Obrigado A todos Por terem Assistido Dúvidas Críticas Sugestões Curtir Compartilhar Da inscrição O canal Fica a cargo De vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês Nos próximos vídeos Até a próxima Tchau